Nesta semana começou em Alfenas a vacinação contra a influenza. Eu vou conversar agora com Tassiana de Lima, que é coordenadora da Central de Vacinas da cidade. Tassiana, como está o cronograma de vacinação aqui na cidade de Alfenas? Então, nós iniciamos no dia 3 de abril a vacinação no município contra a influenza e também já estamos aproveitando para realizar a vacinação dos grupos prioritários da bivalente contra a Covid-19. O nosso cronograma é o seguinte, nós temos 4 salas de vacina, o ambulatório Aparecida, a sala do América, do PSF América, a sala do PSF Pinheirinha, a sala do PSF Primavera e também o SAD, do lado do ambulatório Plínio, também é um ponto de vacinação fixo. E durante todo o mês de abril, nós dividimos por semanas as unidades de saúde, os PSFs. Então, vai ter a vacinação no PSF e naquela semana que estiver no PSF, eles também vão aproveitar e fazer os acamados e domiciliados do bairro. Tassiana, e quem pode tomar a vacina? Então, são os idosos acima de 60 anos, são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as pessoas com comorbidades, por exemplo, diabetes, pacientes cardiopatos, pacientes renal crônicos, entre outras comorbidades. A população carcerária, as pessoas privadas de liberdade também, em clínicas, o pessoal da residência terapêutica também, e os profissionais e trabalhadores da saúde, e também os professores da educação. Qual que é a importância de se imunizar? Então, a vacina é a única forma nossa de proteção. Então, nós estamos aproveitando para fazer outras vacinas juntos para que a população não se adoeça. Então, é muito importante que a gente consiga imunizar pelo menos 90% dos nossos grupos prioritários, seja para a vacina influenza, seja para a vacina bivalente. No mesmo dia, a pessoa pode tomar duas vacinas? Então, a vacina bivalente contra a Covid-19, ela pode tomar simultaneamente com qualquer outra vacina, seja influenza, seja vacina de rotina, ela pode estar recebendo.